Aqui o prejuízo foi mais de 30 mil Pois é pessoal, não parece mais é Eu estou na roça do Rogério Aqui é onde eu tiro as couve-manteiga para mandar para vocês Onde ele tinha plantação de cebolinha bonita Que tinha passado fumizinho nessa que está atrás de nós aqui Estava a coisa mais linda a roça dele e a chuva veio e acabou com tudo Ele teve o prejuízo de mais de 240 canteiros aqui na horta dele Vou passar para vocês o valor que ele não é que ele teve o prejuízo desse dinheiro Mas o que ele deixou de arrecadar da roça dele com a chuva que deu O Rogério perdeu aqui na roça dele 243 canteiros de hortaliças Desses 243 canteiros 75 eram de cebolinha fina 60 canteiros de repolho 80 canteiros de alface crespa E 28 canteiros de couve-manteiga Essas couve-manteiga o prejuízo foi grande Por que? Porque ele ia ficar colhendo ela em média uns 6 meses Então agora ele perdeu tudo Prejuízo financeiro Vamos falar de dinheiro também 75 canteiros de cebolinha Ele vende cada canteiro de cebolinha aqui em média por 100 reais Só aí ele deixou de arrecadar 7.500 reais na cebolinha O prejuízo no repolho é maior ainda Por que? Porque cada repolho ele vende a 2 reais Ele tinha 60 canteiros de repolho O repolho em média aí Ele vende a 2 reais a cabeça do repolho 60 canteiros ele plantou 4.400 mudas de repolho Você coloca aí 10% de perca Por exemplo, vai perder aí os 400 Fica 4.000 Dá 8.000 reais de prejuízo É um prejuízo enorme Alface, 80 reais A caixa de alface ele estava vendendo aqui Cada canteiro ele tira em média 3 caixas de alface Ele tinha 80 canteiros Ele ia tirar 240 caixas de alface Com os canteiros que ele tinha Você tira um pouquinho de perca aí Vai, tira 40 caixas Vai sobrar 200 caixas para ele É muita coisa, né? É muito prejuízo Que o Rogério teve aqui na horta dele É muito prejuízo 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 Aqui era repolho, o repolho foi embora. Aqui é o que sobreviveu da roça dele, o escanteirinho no fundo da roça de cebolinha e talvez dê para recuperar algum desses repolhos aqui, mas o resto da roça está condenado. Eu estou caminhando aqui, os canteiros estão no chão, a chuva foi tanta que sentou os canteiros tudinho. E não foi só a roça do Rogério que sofreu não, a roça do lado aqui também, os canteirão bonitos, perdeu tudo, lá para o fundo tem a cebolinha que se salvou ainda, mas muita coisa se perdeu aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Luiz do Rio de Janeiro. Luiz, tamo junto, prestei as condolências que você me passou para o pessoal aqui e minhas condolências também para o pessoal por esse desastre que teve aqui, mas é um desastre natural, a gente não tem, dá para prever? Dá, mas não tem como evitar. E enfim, pode ter sido por conta de valeta entupida? Talvez sim, mas não ia conseguir precar tudo de água que veio, mas podia ter ajudado um pouco. Então Luiz, condolências dada, uma explicação aqui para você, eu posto sempre no meu canal aí um, como o pessoal grava nas horas, eu pego e posto nas minhas redes sociais, posto no canal do YouTube também. O Luiz fala assim, ô Marcos, você está postando hidroponia, podia mostrar como é feito o trabalho. Um dia irei mostrar sim, quando tiver oportunidade, essas imagens que eu mando aqui do canal de hidroponia, é lá do Pará, que um seguidor nosso, me manda, quero mandar um abraço para ele também, deixa eu caçar o nome dele aqui. Achei aqui, é o Alexandre, ele é lá do Pará, ele era aqui de São Paulo, mudou para falar, já tem um tempo e trabalha com hidroponia lá, a história dele é bem bacana, o dia que eu editar um videozinho legal, vou mostrar o que ele me conta de lá, para vocês aí. E vou ficando por aqui, sigam nossas redes sociais, arroba o agronócio, tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter, vem com nós. Não é só alegria que a gente vê por aqui, mas dias melhores virão, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.